Aí, bora, bora, abaixa o quadril, abaixa o quadril aí, já vai, não fica, faz pegada Marcos Ele fica, ele fica de shudoka mesmo Aí, estabiliza, estabiliza, vai pra baixo Controla o joelho, controla o joelho, aí, aí Controla a perna, perna Aê, aê, certinho, ó, chuta pra trás aí, isso Lembra, lembra, foi pras costas É, lembra, foi pras costas Ó o lance das costas, cara E põe ele pra, e põe ele pra frente Não, Marcos, joga ele pra frente Joga ele pra ficar de quatro a pós, pô Vai, 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 continua aí, continua aí, continua aí, continua aí, continua, continua, continua Continua, continua que ele vai bater Continua que ele vai bater Fica, usa tua perna, usa tua perna, continua, continua que ele vai bater Vai, continua, continua Tentou tentar no lock, eu acho Quase que ele bateu, vamos Marcos Ele já tava pedindo a rir Marcos, fica de pé de novo Marcos, tenta ficar de pé de novo Marcos, levanta, levanta, joga tudo pra cima e levanta Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto Joga tudo e levanta Joga tudo e levanta, tá zero a zero Você tem que ficar de pé, Marcos, você não pode ficar aí Ou então tenta pôr ele na guarda Tenta pôr ele na guarda Joga o joelho direito pra dentro dele Joga ele pra lá Aí, aí Marcos, ele fez ponto aí, vamos trabalhar Põe o joelho direito dentro dele, aí, ó Marcos, não Marcos Vamos lutar, Marcos, não para Aí, trava o braço e roda Aí, vai, 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 vai Vai, 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 não para Não para, não para Aí, pesa nele aí, vai indo pra frente Vai indo pra frente Escorrega o cotovelo Escorrega o cotovelo Pra aí, boa Aí, passa Aí, controla a perna, Marcos Passa, passa Pra passar, empurra o joelho, empurra o joelho Aí, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra o joelho dele Faz pegada no kimono Faz isso, faz pegada no joelho do kimono Marcos, vamos, Marcos Marcos, senta, senta, Marcos, faz postura Controla a mão dele e levanta Dois emerim Dois emerim Ô, Marcos, dois minutos, Marcos Marcos, controla as mãos dele e levanta Pega na manga Pega na manga Cruzado e levanta Aí, Marcos Levanta, levanta Levanta, levanta Aí, aí, aí Estoura ele pra baixo Cuidado, cuidado Cuidado Joga a perna pra trás, Marcos Sobe, Marcos Vai Marcos, vai, derruba ele, rápido Vai Marcos, agora Marcos Bora, vambora, bicho Um minuto Um minuto Ó, Marcos, um minuto Vai Dá o gás, véi Dá o gás Dá o gás Fui joelho Fui joelho Aí, aí Vai, monta Tira, tira Vamos passear, Marcos Rápido Faz pegada no kimono Passa e monta, Marcos Passa e monta Passa e monta que você ganha Passa e monta que você ganha Um minuto, porra Que você montar você ganha, vai Vai, puxa a perna Passa a perna e monta Marcos, você tem 20 segundos pra montar Se você passar e montar, você ganha Monta Monta o feio que você ganha 10 segundos 10 segundos, monta Monta, monta Agora monta, rápido Monta, monta, monta Vai Marcos Vai, porra Puta que pariu Caralho